Galera, é o seguinte, eu tenho um trailer pra mostrar aqui para vocês. Isso mesmo, galera. Um canal do YouTube que se chama Raul postou um vídeo em seu canal do YouTube do trailer do novo episódio 5 de Faston Faton, Udibari, Getaway. Caramba! Isso mesmo, galera. E vai ser nesse vídeo que eu e vocês vamos estar reagindo e fazendo uma análise completa de todas as informações que forem aparecendo aqui nesse novo trailer, tá, gente? Então eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo. E sem anulações, let's bottom. Oh, mofellas! Opa! Boa noite, Vermont. Este é o seu apresentador no WKWB. Enquanto apresentamos a primeira nevasca da temporada, não há nada como uma música perfeita para definir o clima. Ah, a primeira temporada de nevasca. Então aqui está uma faixa que fará você assistir em casa a seguir a música da empresa tal. Ah, então tá nevando, né, mano? A primeira... Fica esquecida e fica atento. A musiquinha com a primeira temporada de nevasca, né, no caso. Então tá nevando, olha. Udibari, tá ali o nome da cidade. Ó a musiquinha, mano. No fai, parece, né? Caraca, que da hora. Tá, um cara de gino ali, boa. Tá, parece que é o nosso amigo, né? A gente tá comendo junto. Pescando junto. Tá. Móis pizza. Ah, beleza. Peixe. Ah, parece que é o nosso irmão ou alguém, sabe? Sei lá. Gatinho! Acho que eu vi um gatinho. Olha, mano, o que é esse cara? Tá bolhando lixo? Não, aí já começa a fuder. Trabalho. Tá. Ah, que eu já tinha visto uma imagem antes. Assistindo TV enquanto come um peixinho. Ó. Ih, cara, esse cara suído pra mim, mano. Que que é isso aí? Ah, o negócio dos bloquinhos. Tem um bom. Caraca, que da hora, mano. Tá. Indo tomar banhinho, parece. Beleza. Um carro passando ali. Ó a música, mano. Caraca, que da hora, mano. Eu adorei demais, mano. Caraca, que surreal, mano. Nossa, muito bom mesmo, gente. Caraca. E é isso, gente. Acabou mesmo, né? No caso, mano, tá. Apareceu que várias cenas que vamos estar analisando aqui sim, tá, gente? Realmente, muito bom. Apareceu muita cena nova aqui, né? No caso, desse novo episódio aqui de Fast on Fatum e Udibody Getaway, tá, gente? Então, já que terminamos de assistir aqui, agora vamos para a análise completa. Bom, gente, já voltamos aqui. E como vocês podem ver, já estou aqui nesse início do trailer aqui pra gente poder analisar, beleza? Então, bora para a análise. Bom, aqui mostra a mensagem de um início aqui, que é o carro que parece que somos nós aqui dirigindo, né? No caso, com o campo aqui todo aberto. Falando aqui, no caso, no rádio 1K, né? De um apresentador aqui no WKWB, né? No caso, que é a sigla, né? No caso. Falando aqui, ó, que por conta dessa primeira temporada aqui de Nevasca, né? Que estamos abraçando a primeira temporada de Nevasca, né? No caso, não é nada como uma música perfeita para definir o clima. Aí ele colocou uma musiquinha lá, né? No caso, para você relaxar, curtir o clima. E aqui mostra o meu cartaz aqui, no caso, que deve ser o presidente. Eu não sei se é alguma coisa que não entende muito bem, né? No caso. E é isso mesmo, tá? E aí tem as legendas aqui em português, né? Que foi bom para a gente poder conseguir entender melhor, no caso. E aqui, ó. Então, aqui está uma faixa que fará você se sentir em casa, né? Uma música bem calminha, meio que lo-fi, sabe? Uma música bem daninha, tá, gente? E aqui mostra o Raul Studios presente, né? Apresentando o jogo, né? No caso. No caso, realmente, mano. A seguir, Bicillus de Neve, no caso. Realmente, mano. Bem daninho. O carro aqui, ó. Virou aqui à direita, né? No caso. Que, no caso, estava indo realmente para a cidade, no caso. Fique aquecido e fique atento. Aí, ó. Tocando a musiquinha. Aí foi lá e ele entrou na cidade. Entrou na cidade, né? No caso. Que se chama Yudibur, tá, gente? Que vocês podem ver aqui, né? No caso, ó. Vou pausar aqui, ó. Aqui no canto, aqui, ó. Yudibur, que, no caso, é o nome da cidade que somos nós que entramos nessa cidade, tá, gente? Então, realmente. Então, aqui mostra algumas casinhas mesmo, né? No caso. Aqui a gente dirigindo, né? Claro, óbvio, né? No caso. Aí, depois, passando, passando, passando. E aqui, depois, logo em seguida, mostra a gente no carro de uma outra pessoa aqui, né? No caso. Que deve ser, eu acho que, realmente, o nosso amigo aqui, tá, gente? Que eu acho que é o nosso amigo, tá, gente? Aqui, ó. Vou trocar aqui de tela, tá, gente? No caso, a minha câmera. Que vocês podem ver melhor aqui, que é esse cara aqui. Não sei se é o nosso irmão, nosso amigo, sei lá. Não sei como que é, né? No caso, mas ele sai em quase todos os momentos do episódio em si, tá, gente? Meio que um diálogo com ele, né? No caso. Depois disso, a gente vai lá numa pizzaria, né? No caso, a gente vê ele aqui, no caso, é comendo, né? No caso, aqui, ó. Podemos ver ele aqui, comendo uma pizza aqui, né? Bem daorinha, no caso. Que a gente parou pra poder comer, né? No caso. Aí, depois, logo em seguida aí, ó. Mostra a gente comendo, né? No caso. Depois, mostra aqui a gente pescando, né? A gente pescando aqui, ó. Pra poder conseguir peixe e tudo e tal. Né? No caso, ó. Bem daorinha a animação, né? A gente tentando conseguir peixe, né? No caso. Mais pizza que mostra, né? Pegando tudo e tal. Depois, mostra aqui na nossa casa. Eu acho que, né? Pegando os peixes que a gente pescou, né? No caso. Pra gente poder fazer uma comidinha bem daorinha, né? Uma comidinha bem gostosa. Aqui mostra o estacionamento aqui, né? Nos carros. O elevador aqui. Tudo, pá. E aí, que mostra um cara também no elevador. Que é quando a gente usa, né? No caso, aqui, ó. Aqui mostra também um gatinho, né? Acho que é um gatinho. Um gatinho bem bonitinho também, né, gente? Depois, aqui, mostra lá. É aqui também, né? A gente comendo, né? No caso. O cara preparando comida. Jogando um tabuleiro. Ô, ixi. Que aí, as coisas já começam a foder. É tudo mesmo, né? No caso. E aqui mostra também o nosso trabalho. Eu acho que aqui é realmente a nossa empresa aqui, né? No caso, o trabalho. Um carro ali no canto. Que parece que é um carro lá da polícia. Eu acho, né? Não sei muito bem. Depois disso, mostra aqui realmente o trabalho. No caso, que é um escritório, né? No caso. E aí, depois, vai lá. Vai avançando. Mostra aqui a gente comendo peixe. Junto com o nosso amigo também, né? No caso. Assistindo uma TV bem daorinha também, né? No caso. Aí, vai lá aqui a gente dirigindo. Agora somos nós dirigindo. E mostra esse cara aleatório. Com um dispositivo aqui. Que parece que é meio que um Nintendinho, né? No caso. Não sei muito bem. Esse cara estranho. Sorrindo aqui pra nós. Que, cara. Eu achei esse cara realmente bem estranho. Porque tá nos encarando. Eu não achei... Eu não fiquei muito com a cara desse cara aqui, né? Achei ele estranho. Já, ó. Já achei o cara mesmo. Olha aí, né, mano? Que que é isso aí, mano? Esse cara tá me encarando aí. Eu já não gostei desse cara, mano. Beleza. Aí, depois disso. Vai seguindo. No caso, realmente. Ele tava seguindo o Nintendinho aqui, né? Porque a gente pode ver aqui na cena anterior aqui, né? No caso. Que ele realmente tava segurando o Nintendinho aqui, ó. Veio que jogando o joguinho. Então, talvez esse cara não seja nada. Ou se seja realmente um cara estranho. Sei lá. Não sei como que é esse cara. Mas, enfim. Eu já tenho uma teoria que eu posso pôr aí, né? Depois jogando esses bloquinhos aqui. Que eu esqueci o nome, no caso. Dessas torres que você não pode derrubar. Que é bem legalzinho. Ele entra aqui no banheiro. Pra tomar banho, eu acho. Aqui é quando a gente termina de pescar. Ou indo para pescar, né? No caso. Mostra ele um carro passando. Nós virando aqui, né? Na cidade em si, tá? Mas, realmente. É isso que eu pude analisar aqui tudo, tá? Gente. No caso. Então, realmente. É o que eu consegui reagir. E analisar aqui tudo pra vocês. O que é aparecendo de cenas. Até então aqui. Desse novo episódio 5. De Fast and Fatum. E o de Buddy Get Away. Mas é claro, né? Gente. Que eu tenho uma teoria aqui. Que eu posso pôr aqui pra vocês, né? No caso. Porque com todas essas cenas aqui. Acredito que uma coisa realmente possa acontecer. Que possa ficar bem daorinha mesmo. É com esse cara aqui, né? No caso. Que eu já tenho uma teoria. Que esse cara aqui, gente. Talvez o episódio em si. Vai se basear em stalker, tá, gente? Porque é muito comum a gente se ver stalker. Hoje em dia. Nas redes sociais. Na vida real. Então, eu acredito que realmente. Esse cara seja um stalker, tá? Pelo sorriso macabro dele. O cara não. Esse cara não. Realmente. O cara jogando. Entendi aqui. Então, realmente. Seja, sei lá. Um stalker. Por exemplo, tá, gente? Porque realmente. Eu não sei se a gente realmente é um homem ou uma mulher. Eu acho que é um homem, né? Eu não sei muito bem. Mas, bom. Eu consegui realmente reagir tudo aqui, tá, gente? Consegui fazer uma análise completa aqui. Das informações que apareciam aqui. Nesse novo trailer aqui. De um minuto e vinte segundos aqui, tá, gente? Do Fast and Fatal Udibuddy Getaway, tá, gente? No caso, consegui assistir com vocês. Consegui analisar. E agora eu consegui supor uma teoria aqui. Pra vocês. O que possa realmente acontecer nesse episódio aqui, tá? E se você também tem teorias. Alguma coisa que eu não falei aqui. Sei lá. Qualquer coisa. Por favor. Comenta aí embaixo. Que será uma honra responder vocês o mais rápido possível, beleza? Mas, enfim, galera. Esse foi meu react. E um pouco da análise completa aqui. Desse novo trailer aqui. Do episódio cinco. De Fast and Fatal Udibuddy Getaway. Bom, gente. Esse foi o vídeo pra realmente que vocês tenham gostado, galera. Esse foi o meu react. E um pouco da análise completa aqui. Desse novo episódio cinco. Que se chama Fast and Fatal Udibuddy Getaway. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Galera, doido demais. Reagei esse novo episódio. Realmente ele foi muito. Mas muito bom mesmo, tá, gente? Reagei no caso desse trailer. Mostrando um novo episódio aqui. De Fast and Fatal. Tá, gente? Consegui analisar bem. E também supor uma teoria. Entre aspas aqui. O que possa realmente acontecer. No episódio inteiro aí. De Fast and Fatal Udibuddy Getaway, tá, gente? E se você também tem teorias. Mais coisas pra poder falar aqui. Que eu não citei aqui no vídeo. Se você realmente gostou do meu vídeo. Por favor, comenta aí embaixo. Que será uma honra responder vocês. O mais rápido possível, beleza? Mas enfim, galera. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou. É claro, né, gente? Já dê seu like. E inscreva-se no canal. Ativa o sininho de notificação. Se não for só abrir nenhum conteúdo que você tá postando. Aqui no canal do YouTube. Eu posto vídeo de segunda a quinta. Às 17 horas e 45 minutos. E eu faço lives também de sexta a domingo. Às 3 horas da tarde, beleza? Então pega essas datas e os horários. Que você não vai se arrepender. E também, gente, compartilha esse vídeo pra qualquer pessoa que você conheça. Que vai se ajudar demais a mim. E principalmente pelo futuro canal. E também, gente, no link na descrição. Vai dar mais cento reais. Canaço pra vocês. Se inscreva no Discord e todas as coisas. Link na descrição. Bom, eu já já falei tudo. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Então, até mais. Falou. E até a próxima. Beijo bem cá. E fui. E falou. É nóis. E aí E aí E aí